Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre essa chave de impacto manual, a Megadora Impacta da marca Vessel. Eu vou explicar as características dessa chave, mostrar ela em funcionamento e explicar porque eu acho que você deveria ter uma chave dessa. Então vamos para o próximo vídeo. A Vessel é uma marca japonesa centenária na produção de chaves de aperto. Eu falo mais sobre a história da marca no vídeo dessa chave Megadora 900, além de toda a explicação da diferença do padrão Philips para o padrão japonês JIS. Se você ainda não conhece, dá uma olhada nesse vídeo que eu vou deixar na descrição. Essa é a Vessel Megadora Impacta modelo 980. Ela é da linha Megadora de chaves da Vessel e possui um sistema dedicado da empresa de giro de 12 graus quando recebe o impacto. O objetivo dessa chave é facilitar a remoção de parafusos enferrujados, travados ou até que estejam espanados. Espera mais um pouco que eu vou mostrar em detalhes o funcionamento desse mecanismo. Além do modelo da chave aqui na parte de cima, algumas informações sobre o produto aqui na parte da frente, a informação de que ela não deve ser utilizada para fazer alavancas, que ela é feita no Japão e que possui uma patente pendente. Aqui na parte de trás, mais algumas informações sobre as características da chave e instruções para o uso. A Vessel possui essa chave em cinco tamanhos e modelos. Esse é o modelo P2 de 100 milímetros de haste. Ela tem também o tamanho número 2 com uma haste de 150 milímetros, um modelo P3 também com haste de 150 milímetros e na Europa mais dois modelos, um PZ2 de 100 milímetros e um PZ3 ou Pose Drive número 3 com haste de 150 milímetros. Um ponto interessante dessa embalagem da Vessel é que para você tirar você basta fazer um giro, puxar ela para cá e depois remover esse colar. Vamos então aqui para os detalhes da chave. Como mencionei no vídeo da Megadora 900, esse cabo possui uma sensação muito agradável ao toque. Ele é um cabo extremamente confortável, ele encaixa muito bem na mão e também possui um ótimo grip. O cabo é feito em dois componentes, sendo essa parte escura um elastômero e essa parte cinza uma resina reciclada. A Vessel utiliza a cor dos cabos para identificar os modelos da linha. A Megadora 900 utiliza essa cor esverdeada e a 980 Impacta é identificada por essa cor cinza. O cabo ele possui esse formato hexagonal e em três de seus lados possui essa região anti-deslizamento para o maior grip. O fabricante informa que esse modelo consegue atingir um torque até 26% maior do que os cabos comuns no cenário de uso com óleo. A Vessel informa que consegue um torque de até 2.9 Nm com essa chave. O sistema de cabo hexagonal também auxilia de alguma certa forma na anti-rolagem. A chave ao ser posicionada sobre a mesa mantém a ponta longe do chão. E aqui na parte de trás, a região metálica que vai receber um impacto para acionar o mecanismo. Observe que ela já tem algumas marcas aqui do martelo, mas não saiu nenhuma parte do cromo. Passando aqui para a haste, a primeira coisa que você percebe é o granulado que você encontra nesse cromo. Normalmente as chaves cromadas comuns, elas não têm esse aspecto visual poroso. Comparando aqui com a Megadora 900, observa como a própria Megadora 900 tem um visual um pouco menos granulado do que esse da Impacta. A haste é feita em cromo vanádio e possui uma ponta em blacktip que aumenta a precisão e também a resistência. Comparando aqui com a ponta do modelo 900 à direita, observa que esse modelo da Impacta não possui o recurso de Josh Fit. Observa o pouco desgaste aqui das duas pontas ao longo de uns seis meses. Um outro ponto muito importante que essas chaves da VESA possuem são as pontas no padrão JIS, que é o padrão japonês. Ao contrário do que muita gente pensa, quando encontra uma visão dessa de um parafuso de fenda cruzada, imagina que eles são todos iguais e principalmente que eles são do padrão Phillips. Porém esse parafuso, ele segue o padrão JIS. Observa essa pequena bolinha aqui embaixo que informa que esse parafuso não usa um padrão Phillips, mas sim o padrão JIS. E muito importante lembrar que as chaves Phillips não se encaixam nesse tipo de parafuso. Ao aplicar a força, a chave facilmente escapa. As chaves de padrão JIS funcionam tanto nos parafusos JIS como também nos parafusos Phillips. Eu explico em mais detalhes essa diferença e o padrão no vídeo da Megadora 900. E como toda a chave da VESA em padrão JIS, o encaixe no parafuso Phillips é muito firme. Um ponto que me impressionou bastante nessa chave foi a força do magnetismo da ponta. A Megadora 900 vem com a ponta imantada, mas a força do magnetismo da impacta é impressionante. Observa que quando encaixado, mesmo fazendo muita força, ela não sai da ponta. Observa aqui esse teste de atração do parafuso. Impressionante. Vamos agora explicar o sistema de impacto. Ao contrário de uma chave comum de impacto, que possui a haste fixa aqui do início até o fim do cabo, a VESA elaborou um mecanismo que na verdade a haste é móvel. O mecanismo consiste de uma haste livre e que ao ser acionado pelo impacto no final do cabo, utiliza essa energia para pressionar uma mola e faz com que a haste que possui um pivô deslize por um trilho até que faça uma curva de 12 graus. Ou seja, a cada batida que é dada aqui ao final da chave, a haste gira 12 graus à esquerda e retorna para a mesma posição. Nas instruções de uso, a VESA informa que você deve segurar firmemente o cabo fazendo uma força em direção ao desaperto e aplicar o impacto no final da chave. Isso vai fazer com que aqueles parafusos que estão travados façam um movimento em direção ao desaperto. Ela ressalta também para não utilizar esse tipo de chave em superfícies finas ou que sejam mais frágeis, como por exemplo alumínio. Vamos passar aqui para as medidas dessa chave. A chave tem um tamanho total de 210 milímetros, sendo 10 milímetros de haste e 11 milímetros de cabo. A espessura do cabo é de 33.8 milímetros, da área de impacto 18 milímetros e da haste 6.4 milímetros. O peso dessa chave é de 136 gramas. Comparando aqui com o modelo comum, ela tem em torno de 45 gramas a mais. Só a título de curiosidade, um modelo de impacto da VERA possui 127 gramas. Ou seja, esse modelo, que inclui ainda todo esse mecanismo interno metálico, possui praticamente o mesmo peso de uma chave sem esse mecanismo. Agora vou mostrar para vocês ela na prática. Eu coloquei essa fita azul para que vocês possam ver, de uma forma melhor, o giro da haste a cada pancada. Então vamos agora para as conclusões finais. Existem chaves de impacto manual no mercado que são específicas para esse trabalho. E esse modelo não vem com o objetivo de substituir completamente essas chaves. Um sistema específico de chave de impacto pode ter um funcionamento melhor do que essa chave se você vai usar isso constantemente. Porém, é um sistema grande e pesado que você precisa sempre carregar com você. Essa chave, além da leveza, possui um maior alcance e a versatilidade de poder ser usada como uma chave normal. E como um diferencial final, com essa chave, você não precisa se preocupar se o parafuso é Philips ou se ele é JIS. Com certeza é uma chave muito versátil que você pode carregar na sua mala de ferramentas e que vai te ajudar caso apareça aquele parafuso que você precise soltar. E se você está chegando agora e ainda não é inscrito, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente o que você achou sobre essa chave da Vessel e siga a gente também no Instagram, arroba canal meu review. Tá bom? É isso pessoal. Obrigado. Um abraço.